O Salmo 7 é uma arma espiritual para afastar todo o mal e inveja da sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, em Ti me refugiu. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Senhor meu Deus, se tenho feito isso, se há injustiça nas minhas mãos, se tenho retribuído a quem me fez mal ou despojado aquele que sem causa é meu inimigo, persiga-me o inimigo e alcance-me. Salva-me, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na Tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordenando a justiça. Reúnam-se ao redor de Ti os povos. Dirige-te a eles de cima das alturas. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Ó, Deus justo que sondas os corações e as mentes, dá fim à maldade dos ímpios e estabelece o justo. Pois és Tu, ó Deus, que provas os corações e a mente. Meu escudo está em Deus que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já preparou instrumentos mortais para si e fez de suas setas flechas flamejantes. Eis que o ímpio está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Abre uma cova e a aprofunda e cai na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. A sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que essa oração seja uma poderosa arma espiritual para afastar toda inveja e mal da sua vida. Amém.